Oi, gente! Hoje nós vamos fazer o balde, né? Ou a tina, como queiram chamar. Então, esse é um pedido da Tânia. Ela pediu no vídeo do pêssego que eu fiz. E eu vou mostrar como eu fiz, né? Este balde, essa tina, tá bom? A referência do extenso eu vou deixar depois na tela ou na descrição do vídeo. Então, é assim. Você não reparem aqui o pano. Já vou falar por que que ele tá assim. Então, nós vamos começar por esta parte aqui. Vamos começar marcando. Eu, antes, eu queria deixar já marcado pra facilitar. Então, eu vim com esta parte aqui, essa segunda parte, não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu vim com esta parte do jeito que ela tá, eu coloquei aqui no pano. E eu marquei, ó. Ficou a marca, né? O que que aconteceu? Ainda bem que eu não havia pintado ainda. Quando eu vim encaixar esta parte, ela não encaixa. Ele tem uma diferença nesse extenso. Que você tem que pintar, primeiro você marca esta parte mesmo. Tem que ser essa parte. Pra depois você vir com esta. Aí, eu vou mostrar como eu fiz. Tá bom? Então, nunca comecem por esta parte aqui. Embora ela tem todas as fases da tina, ela não encaixa certinho. Por causa dessa parte aqui. Tá? Essa parte, como tem a parte da madeira junto, né? Imitando a madeira. Então, teve que deixar um espacinho, ó. Porque senão, não teria como fazer essa parte da madeira emendada nessa. Né? Iria... Iria... Iria deslocar, né? Iria sair. Não ia ficar. Então, devido a esta diferencinha que tem aqui, ele não encaixa perfeitamente. Então, você sempre começa mesmo por esta. Por esta parte. Eu vou fazer as rosas dentro da tina. Então, eu não vou marcar essa parte aqui, que é a parte que seria a parte de dentro do balde. Né? Da tina. Como quiser. Do extenso. Então, eu vou posicionar onde eu quero. Como eu coloquei, né? As minhas rosas dentro. Então, não vou pintar essa parte aqui toda por dentro. Tá? Vou começar aqui na parte da madeira. Para essa parte, nós vamos usar marfim. É... Esta aqui é a cor mostarda. Mas pode ser ocre ouro. Também serve. Mas esta é mostarda. E siena natural fumê. Para sombra, o sépia. Então, começa... É... Eu vou, de novo, colocar a luz no centro da tina, tá? Então, vai ser no centro. Vou começar com o marfim. Pincel pituar. E vamos começar. Um pouquinho de tinta. Tiro o excesso, né? Sempre tiro o excesso. E venho aqui no meio. Eu espero que eu consiga cobrir as marcas que eu deixei. Que havia... Que eu marquei errado, né? Espero que... Que cubra agora. Não vou colocar tão pouquinho a tinta. Nesta parte aqui. Tem que... Tem que dar uma preenchida mesmo. Só toma cuidado para não sair por baixo do estêncil. Então, nessa parte vem o marfim. Em seguida, já pega o mostarda. Não precisa lavar o pincel. Já pega a cor mostarda e faz o mesmo processo. Agora, dos lados. E unindo a... Unindo a... As cores. Mesclando, né? Misturando as cores. Só mais nesse pedacinho. Não chega até lá. Colocou aqui. Já vem, ó. Esfumando. Misturando. Mistura com o marfim. Mesma coisa desse lado. Aqui, quando for misturar, sempre o pincel, assim, de leve, tá? Não aperta o pincel. Não precisa pôr força aqui, não. 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 Agora, se é na natural fume. Faz a união das tintas. Do mesmo jeito aqui nesse lado. Aqui, sem tirar o estêncil, vou fazer o mesmo processo. Marfim, mostarda e o espaço do oceano natural. Pra fazer essa parte, eu lavei o pincel, tá? Aí, eu começo a mesma coisa, ó. Marfim. Se você quiser uma área maior de luz aqui, você espalha mais. Pega mais do marfim e espalha mais, tá? Vou pôr um pouquinho mais aqui, ó. O movimento do pincel tá de vai e vem. Não tá assim redondinho, não. Vai de vai e vem mesmo. Agora, eu venho com mostarda de novo. Não chego perto do marfim. Primeiro, eu coloco com uma distância. Aí, eu vou unir depois, aproximando. Aqui, com a mão leve. Mesma coisa aqui. Agora, assim, né? Aqui, com a mão leve. Deixe secando, né? Deixe essa parte aí secando e vamos para a segunda do estêncil. Agora, você vai encaixar, segunda parte, você vai encaixar estas beiradas, né? Então, ó. Coloque onde ficaram os espaços. Vamos encaixar. Lembra que eu falei, esse estêncil, ele não encaixa. Então, não adianta você querer pôr assim, ó. Por exemplo, ó. Ó. Aliás, assim. Coloca o estêncil e faz as duas ao mesmo tempo. Não dá. Nesse estêncil, não dá. Então, você tem que colocar separadamente. Primeiro esta. Preenche. E depois, você vem com essa parte e encaixa. E preenche. E depois, vem com essa e faz o mesmo processo. Encaixa e preenche, certo? Então, pra essa parte, nós vamos usar o caque e a luz com areia. Mesmo pincel pituar. Eu lavei o meu, então, eu tenho que deixar ele bem sequinho. Pra ele não manchar, né? Então, vamos lá. Começo com areia. Pego um pouquinho de areia. Encaixa a primeira parte. Agora, eu vou ter que... Como eu já coloquei os elementos aqui, né? As rosas e as folhinhas, eu tenho que desviar dessa parte. Então, eu não posso passar por cima. Então, aqui, ó. Venho com areia nesta parte. Mesma coisa. Dei luz no centro da tina. Então, a luz também vai ser aqui no centro, tá? Essa parte, depois, onde já tem a rosa, eu vou preencher com um pincelzinho menor. Então, não precisa chegar muito lá. E aqui também é uma sombra. Então, eu vou colocar outra cor. Agora, eu vou colocar aqui, em seguida, tiro o excesso. E já venho preenchendo. E aí, eu vou colocar outra cor. Sempre, quando for unir a cor, venho com um pincel de leve. Se precisar, depois a gente volta com areia. Pra poder clarear um pouquinho, se precisar. Agora, vem com a segunda parte. Ó, sua referência pra poder deixar ele bem certinho, é aqui, ó. Aqui você pode colocar. Aqui dá certo. Aí, fica centralizado, tá? Agora, eu comecei, já que eu peguei o caque, então, vem com o caque primeiro. E deixa o espaço da luz ali. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Limpo o pincel um pouquinho pra tirar o kaki, que tem bastante no pincel, e venho com areia pra fazer a luz. Assim, dá certinho, tá? Agora, vamos fazer essa parte de baixo, que é a mesma coisa, ó. Encaixa. Luz. Segue a mesma proporção, tá? Mesma proporção de espaço. Se você deixar um espaço assim, procura deixar o mesmo nas outras. Agora, vem com o kaki. Aqui. 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 Esclando um pouco as cores, ó. O pincel tá limpo, tá? Principalmente onde a gente colocou a luz. Sempre movimento de vai e vem, porque estamos imitando uma madeira. Então, não dá pra gente fazer redondinho. Tem que ser de vai e vem mesmo, tá? Agora, com o pincelzinho lixado, pode ser qualquer um. Esse aqui, eu peguei esse daqui porque ele tá com a cerda maior e ele tá mais maleável. Mais molinho que aquele. Então, eu pego um pouquinho de branco. Tiro o excesso. Misturo assim no pincel. Todo o pincel. E vem aqui no meio, ó. Eu vou dar a luz agora onde eu já coloquei o marfim. Então, vem, ó. Ó, movimento de vai e vem ainda. Pouquinha tinta, tá? Ó, depois que colocou no meio, aí você pode espalhar um pouquinho. Mesma coisa embaixo. Ó, depois que colocou no meio, aí você pode espalhar um pouquinho. Se ela tivesse fazendo sombra nessa parte de baixo. Aqui nessa parte do... Aqui não, porque a gente vai colocar sombra. Mas nessa parte aqui do meio, e aqui de baixo, também coloca um pouquinho de branco. Não chega até as bordas, tá? Só no meio mesmo. Esse branco, você pode reforçar depois de seco. Ó, eu tô colocando onde foi o areia. Com o sépia, nós vamos fazer a sombra agora. Eu escolhi essa cor pra fazer a sombra tanto nessa parte, quanto nessa. Então, a sombra da tina vai ser com essa cor somente. Então, eu pego um pouquinho de tinta no cantinho do pincel. E vou fazer primeiro aqui, ó, onde tá a rosa. Se você tiver pintando e também tiver algum elemento, né? Que esteja por cima, você vai fazer a sombra desse jeito. Se não, você vai fazer retinho, sem por sombra aqui. Aí vem, ó, contorna. E esfuma. Sempre esfuma pra não ter diferença, assim, né? Muita diferença de uma cor pra outra. Se precisar, usa o diluente, tá? Contorna o desenho e esfuma. Contorna o desenho e esfuma. Diluente, um pouquinho de diluente. Pra ajudar. Tá acabando o meu diluente. O diluente vai na ponta que eu não coloquei tinta. Vai na outra. Onde eu coloquei tinta, não ponho de lente. Põe na outra pontinha. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. E aqui também. Já terminei. Essa parte aqui, ó. Essa parte interna que ficou, espaços, eu vou preencher com sépia também. Porque a parte de dentro, como tem, né, as flores, então vai ficar escuro. Tá? Toda essa parte. Volta com o estêncil. Encaixa na segunda parte, né? Agora aqui, ó. Coloca aqui de novo. Continua com sépia. Eu tô usando o pincel... Esse pincel é... É o chato. Porém, tá com bastante cedas. Ainda. Não tá velhinho tão velhinho. Pega o sépia, tira o excesso e vamos fazer uma sombra. Ó. Aqui nas laterais. Sempre vai ser assim, ó. Desta forma. Sempre varrendo. Coloca aqui na lateral. E vem varrendo. Pode até ser com o pincel assim de... Em pé, né? Mas assim, de lado. Sem ser assim, ó. E sim, de lado. Que faz risquinhos. Mesma coisa aqui do lado. Ó. Pôs de assim. Pôs ele nesse sentido. Depois você vira ele. De novo com a outra parte. Mesma coisa. Faz uma sombra. Pôs a tinta no pincel. Senão, passa pra baixo. Ó. O meu não tá pegando muito a cor. Porque eu tinha... Eu tive que consertar, né? Com o branco. Pra tirar as marcas que ficou errado. Então, não tá pegando muito bem. Aqui, uau. O meu não tá pegando muito bem. O meu não tá pegando muito bem. Agora, eu vou vir com a parte aqui da... Volto com a primeira parte. Faço uma sombra também. Do mesmo jeito. Vou fazer um pouquinho aqui pra vocês verem. E vou adiantar. Aqui não carrega muito não, tá? 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 Vou fazer o mesmo aqui. Ainda com o extenso na primeira parte, eu vou pegar um pincel. Aquele pincel que eu fiz o contorno ali em cima. Eu vou pegar o sépia e eu vou fazer um pouquinho de... De sombra aqui também, ó. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui e aqui. Depois, se você achar que tá muito escuro, você clareia, coloca mais branco, tá? Nas áreas de... Que precisa mais de luz, aí você retoca. Ó. Mais o pincel mais pra dentro do extenso, pra ficar uma sombra bem de leve aqui. Vai esfumando, tá? 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 Obrigado. Ó, já separou. Já deu diferença, né? Então, vou fazer isso aqui também. Com a segunda parte, agora nós vamos fazer a parte imitando a madeira. Então, encaixa o extensio na primeira, que é essa de cima. Você vai encaixar esse extensio, não é aqui. Você vai encaixar nesse risquinho que tem, ó, aqui, ó, em seguida dos veios, ó. Aqui, ó, tá vendo? É esse risquinho que você vai encaixar, não é ao final do extensio, não. Pode ser o pituar. O sépia de novo. Tira o excesso aqui, é pouco mesmo. Tira o excesso, tá? Se não, vaza. E começa a marcar. Tira o excesso aqui. Aqui nessas laterais, como já tem o sépia, não vai pegar muito. Então, eu vou pegar um pouquinho da cor preto, da tinta preta, e eu vou colocar só aqui no... Nas... Nas laterais, tá? Ó, um pouquinho de nada de preto. Bem pouquinho. Sujei o pincel só. Não tirei, tá? O extensio não tira. Só aqui nas laterais. Vou fazer o mesmo aqui. Encaixo também, de acordo com essa faixinha que tem aqui, ó. Fisquinho embaixo dos veios, é onde eu vou encaixar. Como se é na natural, e o pincel chato, o menorzinho, pode ser este, ou pode ser este. Se você... Esse aqui é o número 8 da Condor. É referência 4, 5, 6. Você pode vir com este também. Você vai colocar tinta aqui, ó. No... 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 No centro dessa... Dessa... Madeira. Aqui, onde eu tenho esses risquinhos. Outra coisa que eu percebi nesse extensio, ó. Ele não encaixa. Tá vendo, ó? Ele não continua assim, na mesma direção, ó. Este até tá bem parecido, mas este já não tá, ó. Aqui também não. Não continua. Mas veio assim, então... Ó. Seguindo, ele não tá encaixando, mas... Não há problema, certo? Então, vem com... Ou você vem com pequenininho, se você tiver dificuldade de fazer com maior. Tá? Eu vou fazer com este mesmo. Maiorzinho. Pega um pouquinho de... Um pouquinho de tinta na... No pontinho do pincel. E escurece. Aqui eu acho que vou ter que precisar colocar o... O sépia também. Porque não vai aparecer muito. É só pra dar uma... Uma profundidade. Ó. Aqui vem, nessas duas laterais, vem com um pouquinho do pincel sujo e um pouquinho de sépia. Ou pode misturar o sépia com siena, mas acho que não precisa. Um pouquinho de tinta já vai dar esse efeito. Um pouquinho de tinta já vai dar esse efeito. Agora, pega o branco e vamos fazer um pouquinho de luz. Pode ser com pituar pequenininho ou com pincel chato. Pega o branco, tira o excesso, né? Vou tirar aqui no paninho também, porque não fica muito. E vem, ó. Aqui você não pode chegar onde você pôs a sombra. Só que, ó, na... Bem na bordinha. Não pode chegar muito lá pras laterais, tá? Mas na onde a gente colocou a luz mesmo. Aqui, ó. Aqui eu vou reforçar, ó. Vou reforçar. E vou vir... Próximo aqui da... Da viradinha. Depois de seco, reforça, porque agora não vai pegar muito. E aqui a mesma coisa. Tava com excesso. Quando tiver seco, essa parte que a gente carimbou, que eu carimbei agora com estêncil, aí eu venho também e dou mais um pouquinho de luz aqui, tá? Antes disso, antes de terminar, que a gente já tá terminando. O que que eu vou fazer? Eu vou vir com sépia de novo. Pincel filete. Meu sépia até que tá... Não tá muito grosso, mas se tiver eu posso pôr um pouquinho de aquarela silk. Ou pego um pouquinho da tinta, ponho no pratinho e ponho água. Nunca coloca água na tinta, porque ela estraga. Se você for pôr água na tinta, você separa um pouquinho de tinta. Ó, separa. Aí você põe água. Deixa ela mais ralinha. Não deixa pingar, porque se pingar ela tá muito rala. Mas deixa ela molinha pra você usar o filete. Aí, o que que eu fiz lá no outro? Eu reforcei. Eu coloquei um pouquinho mais de... De veios nessa madeira. Imitando madeira, né? Coloquei um pouquinho mais, ó. Eu vim, estiquei. Fiz menorzinho. Fiz menorzinho. Ó. Aí, onde eu achei que podia pôr, eu fui colocando. Só pra dar uma aparência a mais. De madeira, né? Isso é opcional. Se você não quiser, não faz. Aí, faz em todo N. Se você quiser fazer, faça em todos. E aí, faz em todos. E é isso. Aí, não esquece que aqui você tem que preencher, não pode ficar assim, tá? Se você não fosse colocar nada aqui dentro, aí você poderia pôr um pouco de mostarda, siena. Mesmo processo aqui, só não marca as veias da madeira. Aí, colocaria aqui um pouquinho de, nessa parte, né? Um pouquinho de marfim, depois mostarda, depois siena. E próximo aqui, essa parte, você colocaria siena natural fumê, tá? Em toda essa partinha aqui. E mesclaria as cores, só não precisaria fazer as veias da madeira, aí não precisaria. Tá bom? Aí, quando secar, você reforça a luz, sombra, se precisar, e tá pronta. Espero que vocês tenham gostado e entendido, né? O que eu quis passar. Muito obrigada por assistir.